Linda Thomas Greenfield, representante permanente dos Estados Unidos da América junto da ONU, está em Cabo Verde e esta tarde foi recebida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. No encontro foram abordadas as relações bilaterais, o apoio dos Estados Unidos ao Conselho dos Direitos Humanos, que Cabo Verde se candidatou, e a posição do nosso país às políticas da nossa sub-região e os efeitos da guerra na Ucrânia. Do encontro destacou-se essencialmente o paralelismo das posições tomadas ao nível das Nações Unidas e as respostas que os dois países devem dar aos grandes desafios que se colocam ao nível da segurança, do respeito pelos direitos humanos, do Estado de Direito Democrático, da paz e estabilidade. Para Rui Figueiredo Soares, a questão da bacia do Atlântico em relação ao qual os Estados Unidos da América teve uma reação muito oportuna e que vai reunir os ministros no próximo dia 18 de setembro em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, para o governante a questão da bacia do Atlântico deteve a nossa atenção e garantiu que Cabo Verde quer continuar a ser o parceiro útil para partilhar a sua experiência com os países da sub-região, onde infelizmente os desafios são muitos e exemplifica. Em termos de segurança, em termos de paz, estabilidade e democracia. Nós dissemos também aqui à senhora embaixadora, reafirmamos a posição de Cabo Verde relativamente à invasão da Ucrânia pela Federação Russa e a condenação inequívoca que temos seguido ao nível das Nações Unidas, ao nível dos Foros Internacionais e também com a nossa posição com os parceiros. Dissemos e queria aqui com este aspecto referir que a senhora embaixadora, ela própria, na última visita que fez a Cabo Verde tinha lançado um repto ao nosso país de apresentarmos a candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos. Eu tive agora a oportunidade de reafirmar à senhora embaixadora a nossa candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos, agradecer o repto lançado, o desafio que foi prontamente aceito e agradecer também o apoio que os Estados Unidos dão a este grande projeto. É realmente fantástico regressar a Cabo Verde. Estive cá há um pouco mais de um ano e me reuni com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e volto a encontrá-lo aqui na cidade da praia. Hoje estou aqui para reafirmar as fortes relações bilaterais entre os dois países. Os Estados Unidos estão engajados em alargar as nossas ligações comerciais, aprofundar as nossas parcerias em domínios como a segurança. Queremos empoderar democracias como Cabo Verde que partilham valores e respeito pelos direitos humanos. Hoje, eu e o Ministro dos Negócios Estrangeiros discutimos estes tópicos, incluindo a iniciativa de cooperação do Atlântico e as prioridades para a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu expressei ao Ministro o meu apreço pelo facto de Cabo Verde ter condenado de forma inequívoca a agressão e a guerra ilegal da Rússia na Ucrânia. A comunidade internacional deve continuar a apelar à Rússia a parar esta opção belicista, que tem tido impacto devastador para a população mundial, especialmente em África e no Médio Oriente. Depois de Cabo Verde, a embaixadora Linda Thomas-Greenfield terá ainda um encontro de trabalho com o presidente da Transição, Mohamed Debi, para discutirem como a crise no Sudão está a afetar o Tchad e os países vizinhos. Linda Thomas-Greenfield também no dia de hoje teve um encontro com o presidente da República para também ouvir da parte do José Maria Neves as preocupações da Cabo Verde em relação à crise na nossa sub-região e também em relação à situação a nível mundial.